Até perder de mim, os psicanalistas estão fritos Eu mesmo aqui resolvo os meus conflitos Com aspirina, amor ou com cachaça Os gritos todos virarão fumaça A dor é coisa que dói e que passa Pura vida é só o tempo a partir Toda regra para o bem da humanidade É certo, necessita de exceção Até perder de mim, os publicitários viram folhas Eu sei como fazer minhas escolhas E assumir os erros que lá vem Se a alma fica perto, os medos somem Menino, nunca deixe que te tomem Meu pai dizia o verdadeiro homem Sabe o que quer, ainda que não queira Besteira não seguir o coração A depender de mim Os padres e os pastores serão tristes Eu penso mesmo que Deus não existe E ainda assim quem sabe eu creio em Deus Se Deus é um outro nome da verdade Deste momento até a eternidade Eu levo entre mentiras e trapassas Desta felicidade Frágil, frágil, farsa Do que preciso riso, preces e paixão A depender de mim A depender de mim A depender de mim É profunda de mim A depender de mim